E aí galera, beleza? Gama na área aqui. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o Magna que eu fiz ontem, né? Que, pra quem não sabe aí, né? Que eu falei num dos vídeos aí que logo mais já tá saindo o Suzano, né? Porque é o bosta pra demorar, pelo amor de Deus. O meu Kaiser eu fiz aí, tem vídeo, deve ter mais ou menos um mês, mais de um mês que eu fiz o Kaiser. Eu fiz ele, galera. E aí já deu aquela preguiça, deixei pra fazer o Kaiser agora, o Magna agora. O meu Kaiser tá 12 perfeito, não tenho o Clone S, então por enquanto vai ficar assim. 12 perfeito, os outros clones, eu não cloro perfeito, né? E aí, vamos lá, vou mostrar ele aqui pra vocês. E aí, tá lagzinho, entendeu? Eu fiz ele ontem de noite, no caso eu tô gravando um vídeo hoje de manhã. No dia que vocês estão vendo o vídeo hoje, eu postei, eu gravei isso aqui hoje, mesmo. Skill, ele é data, né? Ele tá sem clone nenhum, sem nada. Tá level 1, daqui a pouco eu vou ali pegar um level pra ver como é que fica o status dele. Vai ficar legalzinho. E tem que pegar o level 99 com ele agora. Mas tudo bem, é a parte menos difícil com ele e com o Kaiser. Pra poder pegar o Suzano, liberar o Suzano, Suzano Almon. Aí estarei fazendo outro vídeo mostrando pra vocês. Bom, eu fiz um vídeo gravando ele ontem, sem áudio, porque infelizmente não deu pra me gravar o áudio. Eu vou estar colocando aí, rapidinho, as cenas deles. Pra vocês verem, tá bom? E o vídeo de hoje é esse, galera. Magna, mão feito. Certo? Logo mais, Suzano vai estar na área. Demorou? Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, se inscreva. Não esquece de deixar um gostei aí, comenta o que você achou do vídeo. E é nóis. Valeu, falo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho